Terezinha! Tá fraco? Terezinha! Tá fraco? Terezinha! Uma música lançada no Chacrinha Na semana seguinte já tava fazendo sucesso no Brasil inteiro Era verdadeiro rei de parede É o Gêmenês? Todo mundo sabe a força que Chacrinha tinha Ele era um humorista E o humor é cruel No meio da chaquete rolava era muito glamour E muito dinheiro Todo mundo queria levar uma chacrete pra casa Ai de você que o Chacrinha desculpiasse Rita Cadillac, essa não era brincadeira Alô, meu filho, tá pensando que isso aqui é o quê? Quem vai querer? Abacaxi do aclão de bacalhau Abelardo Barbosa Sai comigo não dá pra azar Menino levado da breca Eu é Chacrinha, tô Chacrinha E no chacrete eu mando de nada Esqueci Alô, alô Terezinha Ai que saudade do cassino do Chacrinha Rock do bom Alô, alô Terezinha Alô Terezinha É o barato do cassino do Chacrinha 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 Obrigado.